No marketing digital é muito importante nós termos uma visão estratégica, uma visão de cima para podermos escolher qual é o caminho que queremos seguir para a nossa organização e para os nossos vários projetos. Existem várias áreas que são importantíssimas de ter. Um erro frequente é nós estarmos presentes só com o meio, só com o website, só com o Facebook ou só com o vídeo. É muito importante ter um bom website que seja mobile, simples e efetivo na concretização de objetivos. É muito importante também ter uma loja online se for necessário, se for produtos e serviços para poder vender. Muito importante também para a internacionalização. Otimizar para motores de pesquisa. Fazer publicidade no Google. Utilizar outras ferramentas da Google como o Google Analytics, Search Console e outras ferramentas que permitem medir o retorno de investimento e presença no Google. É também muito importante ter uma presença social media diversificada, não só em Facebook mas em outras redes sociais que fazem sentido para a organização. Mobile marketing. Ter o site otimizado para mobile mas também ter aplicação mobile se for necessário ou outras técnicas de mobile marketing como a realidade aumentada, a realidade virtual. No vídeo marketing é muito importante estar presente nas várias plataformas e estar atento às tendências como o mobile live streaming e o vídeo 360 também é fundamental. E depois o content marketing onde deve ter uma estratégia de conteúdos importante para propagar nas várias social media incluindo também no blog. Portanto devemos ter uma visão estratégica e ir pelos caminhos mais importantes para a nossa organização. Quais são as ferramentas que utiliza mais e os meios digitais no seu projeto?